E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. É, pelo que você viu, será que eu quebrei o Zenfone 3 já? Acredite se quiser. Esse smartphone aqui, ele tem um Gorilla Glass e um antelho 2.5D na frente e atrás. Então mesmo assim, ele conseguiu se passar muito bem em alguns testes de resistência de uso próprio meu, porque ele é o meu smartphone atual que eu estou utilizando para resolver meus problemas e atualizar as coisas no meu canal. Então, óbvio que ele já deve ter caído, óbvio que ele já deve ter batido em alguma coisa e talvez ter quebrado. Mas quebrou? Olha só, veja, tire suas próprias conclusões. Tá quebrado? Não. O real enfoque de eu trazer este vídeo é o fato da resistência dele. Muita gente fica puxando o saco dizendo que ele é totalmente de vidro e é frágil demais. E não, não é. Tá legal, não tem como eu fazer uma encenação totalmente verídica e real do que aconteceu comigo, mas eu estava indo no banheiro e estava passando ali perto do fogão da cozinha, fui colocar o smartphone no bolso. E aí, meu irmão, o que aconteceu? Fui colocar no bolso, não coloquei no bolso porque ele derrapou por fora do bolso e caiu de tela bem em cima do botijão de gás. É, do botijão de gás. Caiu assim, de tela. E aí, resultou em quê? Nada mais, nada menos do que isso aqui. Não dá para mostrar para vocês aqui em vídeo, mas eu vou fazer um take de filmagem, uma cena e vou colocar aí no vídeo para vocês verem. Ele bateu, virou e caiu de costas, meu irmão. E a tela não trincou e só deu um arranhão, assim, tipo uma rasgada, assim, na tela. Na hora que caiu, eu fiquei louco, desesperado, porque eu pensava que tinha quebrado, mas não quebrou. Óbvio que ele também está com a capinha, ó. Essa capinha aqui é a do LG G3, se eu não me engano. E eu tive que comprar porque vocês sabem como eu sou desastrado e acabei comprando essa capinha. Tá legal, essa resistência dele aconteceu comigo, mas eu também já derrubei ele. Eu estava sentado nessa cadeira aqui que eu gravo os vídeos, ó. Aí, chegou uma visita aqui, só estava na minha perna, me levantei e ele caiu de frente. No chão. Não aconteceu nada. Que incrível, não é mesmo? Eu não sei por que eu tenho essa sorte, mas eu não vou... Eu juro que eu vou ter cuidado agora, galera. Eu sei que vocês pegam no meu pé, mas eu vou ter cuidado agora, sério. Eu vou ter cuidado agora. Tá legal, mas a gente falou um pouco de resistência, entre aspas, porque foi mais coisa que eu passei. Acreditem se quiser, aconteceu o mesmo comigo e eu não estou mentindo, tá? Mas eu quero também falar para vocês sobre alguns pontos interessantes dele que eu achei no decorrer dessa trajetória dele comigo. A câmera dele tem funções incríveis, que nenhuma outra câmera que eu já tive tem e me auxilia bastante na hora de tirar fotos. Aliás, tem esse atalho aqui, ó. Eu estou aqui em qualquer lugar e eu faço um S e abriu a câmera para me tirar as fotos. Isso é bom demais. Mas o real... A realidade mesmo é porque a câmera dele é muito, mas muito boa. Tanto a frontal como a traseira. Muita gente me pergunta se para aquelas galeras que gostam muito de fotos, que gostam de transformar seu Instagram em um local de publicidade e que gostam de realmente investir naquilo e quer ter um smartphone para isso, o Zenfone 3 é essencial, é um dos melhores que tem um custo-benefício para isso, porque a câmera dele é muito boa. Mas Snapchat, essas paradas tudo, meu irmão, você não vai se arrepender. Uma câmera da Sony, fabricada pela Sony em parceria com a Asus, ficou sensacional. E estou sem palavras e é incrível mesmo. Foco a laser, essa parada toda. São 16 megapixels e 8 megapixels aqui na frente, com foco a laser atrás e um balanço de branco também, que ajuda nas fotografias. Eu posto muitos snaps lá no meu Snapchat. Se quiser me seguir, está aqui na tela, porque muita gente quer saber se ele é bom para o Snapchat. O meu Snapchat também é legal, me siga lá que vai ser legal. Tá bom? Segue lá. Outra coisa muito importante que eu achei sensacional nele é o sensor biométrico. Eu não sei o que esse sensor biométrico tem, que ele é muito, mas muito, muito, muito rápido. Espera, esse dedo não está cadastrado. Olha só, vou passar o dedo aqui rapidinho. Um, dois, três. Olha. Desbloqueou. Vamos de novo. Um, dois, três. Desbloqueou. Trisco tirou, desbloqueou. Incrível. É o mais rápido em sensor biométrico que eu já tive. O Redmi Note 3 Pro, pede para ele no sensor biométrico, nas outras funções eu já não sei, porque eu não fiz comparativo ainda. Mas em breve eu vou estar fazendo. Ah, e sem falar também, galera, que eu esqueci de colocar nesse vídeo, que é em relação ao design dele. O design dele é bem único. Eu estou limpando ele aqui porque ele mancha muito. Mas o design dele é bem único. Dá um visual bem diferente dos smartphones que já existem. É uma mistura de Galaxy com iPhone. Vocês já falaram isso nos comentários que eu vi. Mas se é uma mistura, melhor ainda. Olha só, que incrível. Ó, essa frente aqui. Essa tela 2.5D na frente e aqui na construção atrás torna o visual dele muito mais incrível. E junto com esse jogo de iluminação aqui que você coloca, ó, dá um azul escuro e ele fica tipo um espelho. Cara, isso aqui é incrível. É incrível mesmo. Agora, por último, nesse tópico, eu vou falar sobre a velocidade dele. Apesar dele ser um Snapdragon 625, que não é um dos melhores, mas é ótimo, é ótimo para você utilizar comparado a outros chipsets para smartphones. Ele é muito rápido por conta do processamento dele, que é um octa-core rodando a 2 GHz dentro desse Snapdragon 625. Para games, ele é ótimo. Ele, você pode fazer aquela bela loucura de colocar vários apps e colocar para rodar simultaneamente por conta da memória RAM de 4 GB. É um celular incrível que, juntando a velocidade com a câmera, com a beleza dele, não tem nem o que dizer dele. É um smartphone que passa do smartphone Prime para o top de linha. Ele está ali no meio deles. E o último ponto que eu vou ressaltar aqui é a linda e bela bateria dele. A bateria dele tem uma duração ótima, ótima mesmo. Com a ajuda do carregamento rápido, que já vem aqui embutido no carregador dele, que está ali, assim... O aparelho tem uma durabilidade ótima. Como vocês sabem do meu usabilidade, eu não sei se eu falei isso no review, mas eu passo o dia inteiro na escola, chego em casa, fico usando ele, jogo games, acesso à internet, respondo e-mails com parcerias de empresas, respondo vocês nas redes sociais, e chego em casa com 50%, 60%, e a bateria dele é um grande investimento também que a Asus fez, que é bom demais, é muito bom a bateria dele. Esse foi o vídeo, então, se você curtiu o Zenfone 3 aí, nas minhas mãos, foi um pouco que eu falei dele aqui, estou bem satisfeito com ele, talvez eu fique com ele, vai chegar os aparelhos para mim, mas eu vou tentar ficar com ele aqui, porque ele é muito bom, dá para me usar legal. E é isso, deixa o seu like no vídeo se você gostou, se inscreva no canal se você é novo aqui, tem muita novidade, muita novidade, é sério, novidade demais, muita novidade. Me siga nas redes sociais, que vai estar aparecendo na tela, a gente debate muitos assuntos legais, eu sempre respondo a galera nas minhas redes sociais, Snapchat, Instagram, o Facebook, tem mais gente, às vezes eu tiro um tempo para responder a galera, então, me sigam lá, que é nóis. Vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau, tchau, tá quente mais meu quarto, tchau. Oi galera, eu tenho que comprar um violão novo nessa Black Friday, galera, como é que foi de Black Friday? Eu não comprei um violão não, mas eu estava pensando, tipo, opa, deixe o seu like. Galera, o Zenfone 3 deixou um like nesse vídeo, tá bom? Um forte abraço. Esse quarto é quente demais, deixa um like para o meu quarto ficar frio. Tchau galera, deixe o seu like. Eu tenho que parar com isso, eu sei.